Juliana do céu! Olha o que esse produto tá fazendo com o meu cabelo! Meu cabelo fritou! Sim gente, o cabelo dessa moça caiu todinho, vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo agora, bora! Então gente, foi o seguinte, a Juliana, que é seguidora aqui do canal e me segue lá pelo Instagram, me mandou vídeo dessa moça que é parente dela, acho que é prima, e perguntando, tentando, buscando, na verdade ajuda, né, uma explicação pro que houve aí. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que averiguar, né, é o histórico do cabelo. Então a Juliana me relatou que essa moça, ela havia feito uma morena iluminada há um tempo atrás, o ano passado, já há bastante tempo. A última química, depois não gostou desse morena iluminada que ela fez e cobriu com uma coloração. Em março, foi a última química que ela fez, que foi a escova redutora de volume High Glees, né, da Truss, que é bem famosa. Essa escova eu nunca tive a oportunidade de testar, mas creio eu que seja uma escova ácida, sem formol, e que seja com pH ali super equilibrado, porque eu percebo pelas pessoas que já utilizaram, que não atinge, assim, um grau muito superior de alisamento. Então creio eu, tá, não testei, não posso falar com 100% de certeza, creio eu que seja apenas mesmo um realinhamento com base ácida ali, mas com pH super equilibrado. Ela fez a High Glees em março, tá, e aí aconteceu isso, ela tava secando o cabelo, não perguntei até se ela tava utilizando escova secadora. A escova secadora em cabelo extremamente fragilizado, ela pode ser extremamente danosa, porque fica muito pertinho ali do cabelo, então, pra um cabelo sensibilizado, é legal. Sempre um secador na potência média pra baixa e bem de longe, só batendo jato. Então a Juliana me falou que sim, na hora que aconteceu isso, ela tava utilizando o secador e puxando com a escova, e ela utilizou o protetor térmico da Kerastase, o Nectar Thermic. É um protetor que eu tenho em casa, que eu utilizo muito, o meu já tá até no final. E ele é um protetor térmico de verdade, tanto é que ele é termoativado, é um dos melhores, assim, que existem no mercado. Aí eu fui buscar com ela a procedência desse produto, onde comprou, será que é original? E ela já havia utilizado antes, e isso não tinha ocorrido, né? E dessa vez ocorreu. E ela me falou que comprou em site credenciado, site seguro aí, da internet, né? Que foi, acho que o próprio site da Kerastase. Então, assim, né? Já descartamos essa questão de falsificação. Mandei esse caso pra um amigo meu, que é químico, ele ficou também sem resposta, sem entender o que pode ter ocorrido, né? Ela disse, a Juliana me falou, que depois da Hyliss, o cabelo dessa moça já vinha quebrando, assim, já vinha apresentando bastante quebra, né? Sensibilizado, tanto é que ela cortou e relatou também que utilizava bons produtos pra tratamento em casa. Então, gente, realmente, assim, vou colocar as imagens aí de novo pra vocês, é algo que a gente não consegue entender o que foi que aconteceu. Juliana do céu! O que é que esse produto tá fazendo com meu cabelo? Meu cabelo fritou! Como se tivesse fritado, vocês percebem uma parte esbranquiçada, fazendo o cabelo de outras pessoas. Eu consigo medir quando eu tô passando do limite com o secador, porque o cabelo, eu acho que todo cabeleireiro tem esse olhar também treinado. Porque a gente começa a passar o secador, assim, o cabelo vai ficando mais claro. O cabelo ficou mais claro, mudou um pouquinho o tom, é sinal que o calor tá em excesso. E engraçado que é que parece que ela meio que aplicou alguma coisa ali que secou e fritou, né? Não dá pra entender muito bem esse vídeo, porque se fosse o protetor térmico que ela aplicou no cabelo inteiro, era pra ter ocorrido essa coisa de fritar e de ficar mais claro no cabelo inteiro, né? Porque só naquela parte. Então, isso é bem estranho, assim, não dá pra entender realmente esse vídeo. Me parece mesmo que é como se tivesse colocado ali um pó descolorante, alguma coisa que ficasse branco. Não tô alegando que é isso, tá? É a impressão que dá, né, a gente assistindo o vídeo. Infelizmente, tô aqui olhando ainda. Isso é o na mão dela mecha, né, gente? Gente, olhando assim, parece que realmente, parece que tinha algo grudado ali, como se fosse uma química, e quando ela passou o secador, aquilo reagiu e fritou, o cabelo derreteu, na verdade, porque saiu inteirinha ali a mecha na mão dela. Com essas informações que me foram passadas, eu não consigo aqui dar uma resposta do que pode ter acontecido, porque realmente me parece que houve algum produto colocado ali em excesso naquela parte do cabelo, né? Não... porque se era pra ter acontecido nas demais partes. Mas eu quero a ajuda de vocês. Se isso já aconteceu aí com vocês, de uma parte ou outra, ficar dessa maneira, fritar e acabar caindo, me conta aqui abaixo nos comentários. Mas não é uma coisa comum, nunca tinha visto. É um processo longo, o cabelo dela partiu muito aqui em cima, então vai ficar muito aparente, né, os danos, infelizmente. É um processo longo, mas a gente consegue com dedicação, cuidados, vai mesclando máscaras mais... com mais tecnologia, com máscaras, né, mais em conta, que no final dá tudo certo. É isso então, quero muito saber de vocês, se vocês já viram algo parecido, se vocês já tiveram alguma experiência de utilizar algum leave-in e perceber que ele reagiu com o calor do secador, lembrando que o Nectar Thermic é um termo ativado, né, não é simplesmente um leave-in com proteção térmica, ele é termo ativado, ou seja, ele vai proteger mais os fios e deixar um embelezamento a mais, tudo. Em contato com o calor do secador, né, é o meu produto favorito pra escovação. Tenho muitas amigas que utilizam também Nectar Thermic, que viram eu comentar aqui, e começaram a utilizar e não largam mais, então, realmente, é algo que eu fico aqui pra vocês, meio que sem explicação, e eu quero saber de vocês, se já aconteceu com você, ou com alguém que você conheça algo parecido, tá? Vamos trocar a figurinha aqui abaixo. Vou deixar o e-mail aqui na tela também, pra que vocês me enviem os relatos de vocês, se vocês querem ajuda com o cabelo, algum caso que ocorreu aí e você queira mandar o vídeo, pra eu reagir aqui no canal, é só me mandar por e-mail, ou me manda lá no direct do Instagram também, que tá super valendo, a gente vai se organizando, tá bom? Fico por aqui, então, um beijo pra Juliana e obrigada pela confiança de enviar o vídeo, e que fique tudo bem. Beijo, gente, tchau, tchau, até a próxima, tchau, tchau.